olá pessoal do youtube aqui quer falar o cartoon network 101 gravar mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu voltei aqui com o nosso querido piloto de testes né o galaxy s2 lite ou pra fora aí o s advance você tá vendo que agora ele tá e mais quebrado até ela transformou no celular da minha irmã antes eu tava quebrado agora né dá uma limpada na tela dele aqui rapidão não sei se vai dar pra limpar muito que tá sujo aparecendo aqui e aqui ó eu estou aqui para mostrar pra vocês a nova rom aí que saiu pra esse dispositivo que é a rom do android lollipop é a nova siana gmod 12.1 não oficial galera não oficial claro e caiu desculpe é essa siana gmod não é oficial tá ela é feita por um camarada chamado peraí deixa eu ver o nome do do amigo rastava fiesta e eu arrumo assim que eu vi aí por aí boa mas você tem que fazer o seguinte é você vai ter que baixar os três os três arquivos que estão aí na descrição que é um é a rom o teus gaps né ea outra é o boot.cpu.gz isso mesmo é um arquivo que já já eu te falo bom vamos vamos logo para a citação da rom que eu já enrolei muito aqui vocês vão precisar ou do hotbrowser ou do ES file explorer né prefiro usar o ES file explorer né e o que vocês vão fazer agora vocês vão copiar o boot.cpu.gz você vai segurar aí é vai copiar seu a sua memória outro cartão ou dentro do celular mesmo você vai apertar aqui em copiar você vai vir aqui e colar na pasta e fs e apertar o colar ok só isso vai precisar fazer como eu já tenho aqui ó deixa ele aí mesmo é mas pra você fazer isso vai ter que apertar aqui ó e vem aqui embaixo e ligar o explorador hot aí você clica nele aperta em montar rw e seleciona a pasta system pra rw ok depois disso você vai lá no hotbrowser os dois são gratuitos na playstore né você descarrega você vai lá na pasta efs também aqui no hotbrowser e vai ver aqui o boot.cpu.gz você segura nele e vai lá embaixo em permissions e tem que marcar todas e aqui embaixo tem que aparecer 0.0777 ok 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 tranquilo depois você vai reiniciar seu celular eu já tinha feito isso aí você vai ligar ele é reiniciar ele primeiro espere ligar tudo normal e você vai ligar ele agora em modo recovery como faz isso você vai vir aqui em desligar como eu estou gravando esse vídeo eu não quero cortar muitas partes eu só vou logo tirando a bateria dele e aí beleza tirando a bateria tranquilo ah deixa eu pôr aqui ok posta e depois você vai lá apertar o botão de volume pra cima o botão home e o botão de ligar o celular vai esperar um pouquinho espero ele aparecer essa tela e solta o botão de ligar só isso solta o botão de ligar espera um pouquinho ele vai entrar no cwm eu acho né espero que ele entre aí entrou twin conhecido twin agora você vai instalar instalar a rom e não primeiro você vai fazer os lápis né vai aqui ó wipe aí você vem aqui é vence wipe e seleciona cache data e dalvik aperta swipe to wipe ok e vai fazer os lápis da vida né e tranquilo a posição melhor para o flash não pegar né aí acho que sim dá para ver aperta voltar voltar de novo ou então você aperta o botão home logo de uma vez que pode voltar aí você vai aqui ó em install up a level e se ele não tiver aqui ó vai aparecer aqui external sd card você aperta nele e vai aparecer todas as coisas que estão no seu cartão de memória a rom tem que estar posta no cartão de memória junto com a junto com o gaps que vai estar aí tudo para download no blog do cara aí que ele queria um blog até para isso você vai lá e depois você aperta swipe to confirm to flash só isso e aí beleza eu vou dar uma cortada e quando instalar eu volto beleza terminou de instalar aqui ó pode ver é nenhum erro né e agora vocês vão instalar o gaps o gaps just zip for my sticker one e vai lá nos gaps deixa eu ver foca 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 cadê foca 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 lollipop gaps foca 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 droga não vai focar lollipop gaps o gaps instala 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 sim esse daí é bem rapidão viu ultra fast esse daí do gaps bem rapidão só se apertar voltar duas vezes e apertar reboot system now então né agora para reiniciar é um pouquinho mais lento né vai demorar bastante tempo então né vamos aguardar só para vocês verem a imagem de boot aí rapidão quando ligar aqui ó lollipop agora pessoal lollipop lollipop esse celular hein tem que ser incrível rasta la fiesta parabéns para você aí todo mundo que contribuiu também ok vamos esperar aí reiniciar que eu vou mostrar para vocês a aí galera depois de configurado e instalado aí tudo certinho tá aqui o lollipop tá aqui o lollipop para vocês pode parecer um pouquinho travando mas quando otimizar aqui pera aí ele demora um pouquinho mesmo para carregar desculpem aí carregou ficou até mais fluido vou mostrar agora para vocês essa barra mano status bom como eu já tenho o lollipop no meu novo celular que é o galaxy s4 eu já eu já sei de tudo isso daqui que tem nesse daqui né eu já sei de tudo mas para vocês que eu acho que nunca testaram o lollipop em os seus celulares né vai ser muito bom de ter ele aí para vocês né olha só cara até que tá bem fluido para esse tipo de celular aí ó o lollipop aí ó para vocês vamos clicar aqui para achar aquele easter egg ó samsung é o s2 lite mesmo cara eu vou segurar aí lollipop land nossa senhora aqui tá muito mais difícil cara nossa ai meu deus do céu aqui tá muito mais difícil ainda é um bom aplicativo pelo menos né tudo bonitão cara nossa eu sei com vocês aí que tem o s2 lite esperaram muito para para ter o lollipop ai desculpe para ter o lollipop no seu celular assim né agora vocês tem cara agora vocês tem graças ao hasta alguma hasta peraí deixa eu abrir aqui ó hasta la fiesta agradeçam a ele que ele proporcionou essa delícia para vocês agradeçam a ele aí beleza bom esse foi o vídeo like compartilha aí com todo com todo mundo que vocês que vocês gostam aí ajuda o canal curta aí por favor mano ajuda inscreva-se aí né valeu pessoal e esse foi lollipop no s2 lite beleza valeu valeu o